Semanas antes do dia da prova, meu filho ficou internado na UTI. Eu pensei em desistir, mas de última hora continuei e virei noites estudando com material do GRAM. E consegui a minha aprovação. Essa é a minha história. Me chamo Felipe Barros, fui aprovado para analista contador do TJRJ e eu sou aluno do GRAM. Sou do Rio de Janeiro, natural do Rio de Janeiro mesmo. Meus pais, desde pequeno, desde o tempo de escola, sempre me incentivaram a estudar, que veio ter um caminho, que tem uma solução, que tem um propósito de vida. Então, eu estudei em colégio militar. Eu tive uma certa dificuldade porque eu nunca fui o mais esforçado da turma. A minha construção de mentalidade, de experiência, foi com o passar do tempo que eu pude ver a importância do estudo e quanto eu negligenciei enquanto estava no ensino médio. A minha visão para o mundo dos concursos veio mais ou menos no terceiro período da faculdade. Eu tinha um amigo, o Diego França tem até hoje, que ele já tinha essa visão de estudar para concurso público. E, conversando com esse meu amigo, eu vislumbrei a possibilidade de eu, por si só, estudar e, pelos meus próprios méritos, conseguir uma vaga. Até porque eu não queria sair da faculdade e estar desempregado. Então, eu precisava passar no concurso público o quanto antes. E eu passei no PROCON do Rio, que coincidiu com o meu objetivo, que era sair da faculdade já empregado. Então, eu fiquei um tempo no PROCON e consegui ingressar, em 2017, no Pedro II, que é o que eu exerço atualmente. No final de 2018, eu recebi a notícia de que eu vou ser pai. Em 2019, praticamente, eu tentei estudar, mas eu não conseguia dar total atenção. Eu continuava com os meus erros que eu apresentava antigamente. Então, início de 2020, já o meu filho com a gente, já, graças a Deus, tudo bem. Junto com outros três amigos, a gente fez uma assinatura ilimitada de amigos, que o GRAM proporcionou para a gente. E, a partir desse momento, a gente começa a caminhar junto, um estudo mais efetivo, de qualidade, em busca da tão sonhada aprovação. No final de 2020, já vinha a notícia de que sairia o TCE do Rio de Janeiro. Em 2021, quando foi a prova do TCE de analista, eu me senti muito preparado, porque eu estava estudando com afim, com os PDFs, as videoaulas do GRAM. Só que eu não mandei bem na prova objetiva. Veio essa frustração, eu fiquei muito chateado, eu olhei para trás e vi os meus erros. E eu sabia que vi o TJ, que estava suspenso. Então, eu tive uma mentalidade voltada de, é TJ, eu tenho que passar no TJ, custa o que custar, e eu vou conseguir essa aprovação. Então, era praticamente todos os dias estudando, evitava sair com os amigos. Minha esposa, coitada, queria sair, se divertir, ter um momento de lazer, e muitos deles eu dizia não. Então, teve muitos momentos que a minha família queria se divertir, queria ter um momento de lazer, e eu não queria. Então, assim, eu tinha um propósito, e eu queria, custa o que custar, essa aprovação. Então, não tinha, cara, dia, noite, não tinha madrugada, eu virei noites estudando, em prol desse objetivo. Infelizmente, duas semanas antes da prova, era a reta final, a gente recebeu a notícia de que o meu filho estava com pneumonia grave, já no estágio de sepse pulmonar. Então, eu pensei imediato que meu filho estava passando por um problema grave, e que era difícil dele sair dessa. Isso foi dia 20 de novembro, a prova era dia 5. Quando eu recebi a notícia, eu já desisti de tudo, não só de concurso, eu já tinha desistido de tudo que eu estava pensando para a minha vida, porque eu fiz tudo. Minha caminhada foi para dar o melhor para o meu filho, e receber essa notícia foi um baque muito grande. Dois dias depois, a gente recebe a notícia de que ele ia ser entubado. A notícia de que ele ia ser entubado, para mim, foi que o filho vai morrer. Aquilo ali foi, daqui a pouco ele está morrendo, e você vem para cá para o hospital para se despedir dele. Aí foi um momento assim que é inesquecível. Eu perguntei para a enfermeira, meu filho vai morrer, né? Ela olhou para mim e falou, calma papai, ele vai ficar bem. Eu falei, por favor, se meu filho estiver prestes a morrer, me avisa, porque eu quero me despedir dele em vida. Então aquilo ali foi uma situação que foi o pior momento da minha vida, porque tudo era voltado para ter ele comigo. Eu quero ser aprovado para poder estar com ele, eu quero ser aprovado para dar um futuro melhor para ele. Então aquilo foi muito forte para mim. Mas graças a Deus, alguns dias depois, as notícias já estavam melhorando, E aí chega um momento que eu penso para mim, que ele vai sair dessa, vai ter uma vida totalmente diferente do que ele estava tendo. E aí eu comecei a virar a noite estudando. Eu pegava o material, o vídeo aula do Gran. Teve um projeto que o Gran fez, que foi fundamental para a minha trajetória, que foi o projeto 80-20. Eu simplesmente, eu via vídeo aula com o professor, para descansar do vídeo, eu pegava o PDF, eu ficava lendo o PDF, noite, eu virava a noite, lendo o PDF e olhando para o meu filho. Eu virei três, quatro noites estudando, estudando, até que a gente recebe a notícia de que ele ia ter alta. A alta dele foi, salvo engano, foi dia 30 de novembro. A prova era dia 5. Nesse ambiente, nessa situação que a gente estava, foi quando eu consegui estudar muito, muito, era uma força de vontade que eu não sei como explicar. Eu queria dar o melhor com o meu filho e dia 5 veio. Quando eu cheguei no dia da prova e eu olhei a prova, se as questões eu ia fazendo, peguei a prova do TJ e falei assim, essa prova eles fizeram pensando em mim. Porque eu fazia as questões com a certeza do que eu estava marcando. Então eu saí da prova convencido de que eu ia ser aprovado. Então até que eu conversei com o meu pai, ele foi me buscar no dia da prova e eu falei com ele, eles vão corrigir a minha discursiva e eu vou estar entre os primeiros colocados. E graças a Deus, em 2022, eu recebi a notícia de que eu estava aprovado. Isso foi maravilhoso. O fundamental ali no grande diferencial para mim foi o projeto 8020. Porque dado o problema que eu tive, eu precisava de um material que fosse direto, objetivo, que constasse os principais assuntos que poderiam cair na prova. Então ter esse material, esse projeto que foi feito ali em mãos, foi o diferencial, porque foi com ele que eu virei as noites com meu filho na UTI, estudando, usando aquilo. E foi o que garantiu a minha aprovação no concurso do TJ e RJ. Inclusive no dia da notícia mais triste da minha vida, do meu filho, eu estava com o professor Claudio Zoso ali estudando. Então assim, não tem palavras para agradecer o quanto que caminhamos juntos, o quanto que ele me ajudou. Então minha eterna gratidão ao professor Claudio Zoso. E como ele diz, toca aí, que se a resposta bate com o gabarito, a gente diz graças a Deus. Agora com essa aprovação do TJ, de fato me traz uma calma, uma tranquilidade, de saber que eu estou cumprindo com o meu dever de pai, de poder prover um futuro melhor para o meu filho, que era a minha preocupação maior. Então eu espero em breve tomar posse, estou ansioso demais para receber esse primeiro contra-cheque. Eu ainda tenho alguns projetos em mente, até porque o meu foco era a carreira de controle. Então eu penso muito na CGU, que está em breve, no TCE do Rio de Janeiro para a Técnica, que está em breve. O meu objetivo agora é fazer essas provas, aproveitar o ritmo de estudo que eu já estou. Se for positivo o resultado, tomo posse, se Deus quiser, em esses concursos, que seria o fim da minha carreira ali, dos concursos. Mas se não for, talvez eu dê uma parada, uma pausa por um tempo, porque eu quero muito curtir meu filho e com dois anos de idade que ele está, essa é a fase maravilhosa e eu quero aproveitar muito ele. Olha, eu digo para minha esposa, para meus amigos de concurso que estão na batalha, que você tem que ter alguém para te ajudar, para poder caminhar junto contigo. É muito difícil você sozinho chegar lá, o que o GRAM faz pelos alunos, pelos concurseiros, é imensurável. É realmente sobre mudar vidas. O que vocês fizeram na minha vida foi mudar a minha vida, mas em contrapartida mudou a vida da minha esposa, mudou a vida do meu filho. Então assim, não tenho palavras para agradecer essa parceria que tivemos durante a minha trajetória. Valeu a pena, vale muito a pena. Foi gratificante ver todo o esforço que eu tive e saber que aquilo contribuiu de fato para o meu sucesso. Não tenho palavras para agradecer, é emocionante. Me chamo Felipe Barros, fui aprovado para analista contador TJRJ. Eu sou GRAM e todo mundo pode.